Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos agora no terceiro trimestre de 2022. Sejam todos bem-vindos na nossa EBD online. Então, meus queridos, antes de tudo, queremos agradecer a Deus, porque se não for por Ele, a gente não estaria aqui e você não estaria aí. Então, agradecemos ao Senhor por todas as coisas. Mas estamos aqui de posse de mais uma lição abençoada que o Senhor tem nos concedido, que é a lição de adolescentes. A minha faixa etária é a quarta lição de adolescente. Então, vamos estudar a quarta lição de adolescente. E qual é a quarta lição? É a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, vamos descorrer em algumas coisas mais importantes desse tema tão maravilhoso e desse fantástico personagem bíblico do Novo Testamento, que se chama Paulo. Então, vamos lá, meus queridos. Mas antes disso, olha aí, hein? Antes disso, queremos que, se for possível, você dê um joinha aqui na descrição deste vídeo aqui, tá? Mande um like. Diga se você gostou ou mande a sua mensagem. Por quê? Porque você fazendo isso também, compartilhando este canal, vai chegar em lugares que nós não imaginamos que pode chegar. Então, com isso, você vai ajudar a propagar o Evangelho do Senhor, tá bom? E antes de tudo mais, deixamos a leitura de hoje, ela está baseada no livro de Atos, né? Nada melhor do que o livro de Atos, para falar sobre o apóstolo Paulo também, né? Atos capítulo 13, o próprio capítulo 13, o capítulo 14, do 14, vai até o versículo 28, que vai falar sobre a primeira viagem de Paulo. Mas antes de tudo mais, queremos também apresentar aqui este livro, né? Publicado pela CPAD, que se chama Panorama Bíblico, aonde, ou mesmo onde, você vai encontrar um acervo muito bom, riquíssimo, para que você possa contextualizar a sua aula. Por exemplo, está aqui um relato muito bom sobre as viagens de Paulo, não só a primeira, mas como a segunda, terceira. Então, você vai gostar muito. E onde comprar? Onde é que eu posso comprar? Ah, você vai comprar aqui na nossa livraria Arca Missionária. Vá aqui ao lado, olha. Não só esse, mas como muitos livros interessantes, manual bíblico. Então, enfim, né? Lições também. Então, você vai encontrar muita coisa boa. Mas deixa de muitas delongas e vamos lá ao que interessa. Olha, o nosso, o objetivo da nossa lição, desta lição de adolescente, é descrever a rota missionária da viagem de Paulo. Primeiro, descrever essa rota, como foi essa viagem, ou como está sendo, o que aconteceu. Então, explicar também como era a viagem na época do apóstolo Paulo. E também, o terceiro ponto é refletir sobre a vocação missionária. Primeiro do que isso, na própria lição, você vai ver aqui, no primeiro ponto, o chamado missionário. Então, nós entendemos que, de acordo com o texto, no capítulo 13 da sua lição, ou mesmo da Bíblia, né? Que está escrito, tudo começou ali, né? Na igreja ali de Antioquia, onde eles estavam todos reunidos, ali presentes, estavam mestres, né? Doutores. Então, cinco grandes personagens que estavam ali naquela igreja e que estavam orando para receber a direção de Deus. E, nesta direção de Deus, eles ouviram a voz do Espírito Santo falar e a separar Paulo e Barnabé para esta obra missionária. Então, o que é que entendo? O que é que você pode entender e pode passar para os seus alunos? É que o chamado na vida de qualquer pessoa, o chamado missionário, ou seja, não é preciso ser transcultural para ser um chamado. Não precisa ir para o Japão, para o Havaí, ou sei lá, para qualquer lugar que seja, mas que tem a direção do Espírito Santo de Deus. E se tem a direção do Espírito Santo de Deus, está no caminho correto. Então, procure passar isso para os seus alunos, que a chamada, ela vem de tantas e tantas coisas, mas a direção vem de Deus. E para este, na lição do primeiro ponto, sobre o chamado, falou acerca, fala a lição, fala acerca das perseguições, do que passou o povo. Então, destaque também o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos e o capítulo 8, que vai falar sobre depois da morte de Estêvão, o que aconteceu, as perseguições que surgiram para que o povo pudesse se dispersar. Mas nessa dispersão, Deus estava agindo na vida da igreja. Por quê? Porque os apóstolos estavam indo cada um para um lado, para o outro, para uma província, para uma cidade, e ali eles anunciavam o evangelho do Senhor. Mas isso ainda não foi satisfatório para que pudesse ser mais abrangente, não é? Então, aí o Senhor agora, através do Espírito Santo, fala àquele povo, àqueles irmãos que estavam ali na igreja, agora levam a Paulo e a Barnabé para uma missão, uma viagem missionária para que o nome do Senhor fosse propagado, e não só para os judeus, mas para os gregos, como a nossa lição aqui, a sua lição, a minha lição, a nossa lição, está dizendo que grego é as pessoas que não são judeus, não são nascidos, não são sangue, de sangue, como diz a história. Então, passe isso para os seus alunos também. Então, dentro do segundo ponto, nós vamos também, a lição vai tratar sobre as viagens na época. Vocês bem sabem que as viagens, hoje, a viagem de avião, de ônibus, ninguém viajando de cavalo, mas antigamente era assim, era de camelo, era de embarcação, era de carruagem, não é? Então, os personagens bíblicos usavam essas, ou mesmo a embarcação, como o navio, e andavam muito a pé, como Jesus evangelizou, no meio do povo, andando por dentro do povo, ali no meio da civilização, vendo as pessoas, abraçando as pessoas, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, ouvindo as pessoas, para que o evangelho do reino fosse proclamado. Então, dentro dessa perspectiva, a gente também vê aqui, no terceiro tópico, onde é muito interessante, você vai ver aqui, está vendo na descrição deste vídeo também, um mapa interessante, aqui que fala sobre a rota, o que, por onde Paulo, ele passou, o ponto principal que foi Antioquia, da Síria, né? E ele também passou, ali, desceu a Seleucida, né? E dali ele foi para Chipre, e ali em Chipre, ele encontrou de uma extensão a outra, ele passou por Salamina, depois veio a Páfos, e lá, dali em diante, aconteceram coisas interessantes, nesta rota, que o nome do Senhor foi glorificado, mas se tratando da rota, então ele ali atravessou, né? Na embarcação, e chegou até Pergi, E então, chegando em Pergi, aí ele já caminha, já para a Antioquia da Piscídia, olha, veja só que trajeto tão interessante, e diz alguns historiadores, ou mesmo este livro interessante, ele fala que tinha um período de mais ou menos 1.400 milhas, esse percurso todo de Paulo, da rota aonde ele pôde passar, e que dava mais ou menos 2.253 quilômetros, aonde Paulo, ele pôde passar. Mas dentro desta rota também, a gente vê o período de, o ano, né? Onde, mais ou menos, aproximadamente, eles começaram esta viagem, fala que de 47 a 49 anos depois de Cristo, louvado seja o nome de Jesus. E ele também caminha ali para Icônio, ele vai para Listra, e a última foi Derbe, mas ali, depois dali, ele volta por todo aquele percurso para poder ir de volta até o ponto de partida que foi Antioquia da Síria, para que ali ele pudesse prestar conta de todos os acontecimentos que ali aconteceram, e que foi coisas fenomenais, coisas que Deus operou, e ali entrar em concílio com os seus companheiros, mostrar como foi o percurso da viagem, o que aconteceu. Então, é o relato. E tratando disso, é interessante também que você, caro professor, comente também, abra um parênteses para comentar sobre a missão da sua igreja, se existe missionários na sua igreja, se a sua igreja envia missionários, né? Por exemplo, como nossa e a Adalp, temos os nossos missionários que estão pregando também a palavra do Senhor em lugares distantes, que eu e você não pode chegar, mas que essas pessoas que foram vocacionadas, que foram escolhidas, que o Espírito Santo falou ao coração do anjo da igreja, do pastor da igreja, para que pudesse levar, pudesse enviar. Então, Deus escolhe, Deus vocaciona, Deus prepara o homem e a igreja, na direção de Deus, envia todos esses homens para o campo missionário, para levar a palavra de Deus. Então, enfatize isto dentro, em sala de aula, procure levar ao entendimento dos seus alunos o que é missão, o que é a missão, o desejo missionário, ele pode, como o desejo missionário aflora na vida do cristão, na vida do ser humano. É bem verdade que nem todo mundo tem esse desejo, nem todos os cristãos têm esse desejo missionário, mas ele pode contribuir com missão, mas ele pode ajudar, mas ele pode fazer aquilo que pode para o reino do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a vossa vida, que Deus continue vos ajudando, vos fortificando na graça em Cristo Jesus. E entendendo que na intenção, no que aprendemos com a obra missionária, o que aprendemos com a viagem de Paulo, esta primeira viagem de Paulo, é que existiu adoração, existiu sofrimento, existiu ministério em equipe, existiu separação também, Deus permitiu para que o evangelho do Senhor fosse proclamado e que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, que Deus continue abençoando a vossa vida e tenha uma boa aula no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e, em seguida, vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Legenda Adriana Zanotto